Vai ter um lá no fundo, no fundo tem um, tem um no canto, eu acho que eu ouvi falando aqui ó, bem na minha frente aqui ó, atrás da porta, tem um lá no fundo, eu tô ouvindo um aqui, tem um aqui no canto, eu tô ouvindo ele falando, tem um aqui no canto eu acho, vai bem na minha frente, Ah, você pode fazer assim, você entra, vira pra esquerda e eu vou ficar olhando o cofre, tá ligado? Calma, peraí. Entra me lado pra esquerda já, eu vou ficar me lado do cofre. Esquerda tá new. Então tá todo lado dentro. Pode tá deitado no balcão também. Deve tá deitado, pode tá deitado no balcão. Ele tá deitado pra direita aqui ó, acho. Quer enrochar? Dá pra cheirar, viu? Faz o seguinte, vira na porta pra mim. Vai todo o cofre, e ficar um olhando em volta aqui o balcão. É, foi assim ó. Tá deitado, tá deitado, tá no balcão. Tá no balcão, tá no balcão. Tá no cofre, tá no balcão. É, eu vi. Tá no balcão. Matei um. Mateu do balcão. Não, cofre o outro? Balcão eu matei já. Tá no cofre, o outro. Tá aqui. Matei. Dois catos pro pai. Porra. Caralho, filho. É o Rael, rapaz. Tão pra mamar os caras, hein. Chia, porra. Maluquei isso, ainda tem o ventral, porra. Não, eu fiquei aqui só olhando pro ventral mesmo. Não, nem atirei direito. Não, nem atirei direito. Cabo, cabo, cabo. O peixe tá em X, cupom? Era lojinha, 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 lojinha. Dois catos, já. Era lojinha, 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 lojinha. Era lojinha, lojinha, lojinha. Era lojinha, lojinha, lojinha. O que que é isso? Lojinha, lojinha, né família? Parabéns aí, pros senhores. Valeu, vado. Cadê, moleque? Você não tá no cupom? Tinha pra ela tá... Ela tá no cupom? Obrigado.